Já o Paysandu enfrentou o esporte Belém e foi logo marcando. Arnaldo cobrou o escanteio e Mazinho completou. 1 a 0. Beleza, torcida, hein? Uma jogada rápida do ataque do Papão, cruzamento da esquerda e Edil cabeceou para o chão. O goleiro Cimento, mal no lance, não pôde evitar o gol. Paysandu 2 a 0. Cimento aí não estava devidamente cedo. Tudo ia bem até os 12 do segundo tempo, quando os refletores de uma das torres de iluminação do estádio Curuzu se apagaram. O jogo foi interrompido, o árbitro Manuel Francisco de Oliveira esperou 30 minutos, mas o problema não foi resolvido. Então ele suspendeu a partida para a irritação da torcida e começou a lançar objetos no campo. A federação anulou o jogo.